Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O candidato a presidente Jair Bolsonaro foi agredido nesta tarde com uma faca durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Imagens de celular mostram Bolsonaro carregado por seguidores no momento do ataque. O candidato foi levado para o hospital. As primeiras informações de familiares é de que o ferimento foi superficial. Mais tarde, a Santa Casa da cidade divulgou um boletim médico afirmando que o candidato passava por cirurgia. Segundo a polícia, o agressor foi preso. Ele é Adélio Bispo de Oliveira. Todos os candidatos que concorrem à eleição presidencial condenaram a agressão. A expectativa de toda pessoa que fez faculdade é trabalhar na área e receber um bom salário. Só que na prática, a realidade é outra. Em meio à crise, anúncios de vagas como essa, que exigem apenas o ensino médio, estão atraindo cada vez mais a concorrência de quem tem um curso superior. Mais de três anos desempregado, está difícil. Eu sou casado, a situação está complicada. Estou aí buscando uma vaga no mercado para qualquer coisa. Na hora não dá para escolher? Não dá para escolher. Cerca de 2 milhões e 200 mil trabalhadores com nível superior entraram no mercado. O problema é que 62% dessas vagas não exigiam esse grau de escolaridade, o que torna os trabalhadores com ensino fundamental ainda mais vulneráveis no mercado de trabalho. A economia brasileira não consegue absorver os trabalhadores brasileiros. Então, os segmentos mais vulneráveis ficam expostos. É impensável você imaginar que uma economia como a economia brasileira, com tal potencial, não consiga absorver todo o seu mercado de trabalho e não consiga absorver, inclusive, a ampliação da escolaridade. Esse levantamento do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realizado nos últimos quatro anos, mostra que experiência e qualificação não significam um salário melhor. independentemente da escolaridade, o rendimento médio real caiu 4,4% entre 2014 e 2017. Para quem tem ensino superior completo, a queda foi ainda maior, 9,7%. A audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado reuniu representantes da Defensoria Pública e de organizações que atuam em defesa das mulheres no Brasil. Foram analisados os 12 anos de aplicação da Lei Maria da Penha e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda é difícil obter dados sobre a violência contra a mulher no país. Apenas 7,9% dos municípios têm delegacias especializadas e, no judiciário, são mais de um milhão de processos de violência doméstica aguardando o julgamento. Não adianta o judiciário chegar no mês de agosto, que é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, fazer uma campanha, um mutirão com os processos, porque as mulheres estão morrendo. Então, assim, inclusive em Santa Catarina tem processo onde o juiz diz que não vai julgar mais o processo, porque ele pode abrir feridas já cicatrizadas. As mudanças na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres no atual governo também inibiram o combate à violência. O órgão, que no governo Dilma Rousseff tinha status de ministério, passou pela Casa Civil, depois foi para o Palácio do Planalto e, por último, transferido para a pasta de direitos humanos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com